Bom dia pessoal, vamos falar hoje da agenda 6 do curso de eletroeletrônica, do componente curricular de eletroeletrônica no curso de eletrônica. Essa agenda 6 pessoal vai falar de materiais semicondutores. Nós agora vamos falar dos semicondutores. Quem são os semicondutores? O nome já está dizendo, são aqueles que tem capacidade de conduzir corrente, mas tem algumas limitações. Então vamos para o nosso primeiro slide que vai definir melhor isso para a gente. Então vamos lá. O estudo de materiais semicondutores é bastante amplo e abrangente. Existem diversos dispositivos construídos a partir dessa tecnologia, tais como diodos, transistores, tiristores. Então esses componentes que vocês acabaram de ouvir falar, diodos, transistores, tiristores, são os semicondutores, aqueles componentes que conduzem corrente em apenas um sentido. Do lado aí pessoal, tem o componente que nós vamos analisar mais hoje nessa aula, que é o diodo. Então ele é composto por anodo e catodo, anodo vem de ânion e catodo vem de cátion. Então o anodo a gente chama de positivo, catodo a gente chama de negativo. A faixinha que vocês estão vendo aí prateada ou no terceiro diodinho aí que é vermelho, a faixinha preta indica sempre o catodo. E o anodo obviamente é o outro terminal. A corrente vai sempre do anodo para o catodo. Então o diodo é um triângulo com uma barrinha. O triângulo indica que a corrente está sempre no sentido da seta, como se fosse uma seta. Então ela vai do anodo para o catodo. Vamos começar a detalhar um pouco mais isso? Vamos para o nosso próximo slide. Bom, no próximo slide pessoal, vai falar em materiais semicondutores. Vamos fazer uma definição de materiais semicondutores. Como o seu próprio nome diz, o semicondutor é um material que se encontra entre dois extremos de condutividade elétrica, a situação de isolante e de condução. Em outras palavras, os semicondutores possuem uma capacidade de condução elétrica que é inferior a de um condutor metálico, mas que também é superior a de um elemento isolante, sendo normalmente constituído de silício ou germânio. Os materiais semicondutores, pessoal, eles são de silício ou de germânio. Na grande maioria das vezes é silício, mas existem diodos semicondutores de germânio também. Aqui a gente faz uma comparação, nesses gráficos abaixo aí, entre metal, semicondutor e isolador. Metal, está vendo? A banda de condução e a banda de valência não tem separação entre elas. E você tem uma energia que vai da banda de valência para a banda de condução. Olha o material semicondutor, ele tem o hiato energético, que é como se fosse uma resistência. Então a corrente elétrica ou a energia vai da banda de valência para a banda de condução, mas tendo que passar por esse hiato energético. Então encontra uma certa resistência à passagem da energia. E o isolador, o hiato energético é muito maior. Então a energia tem grande dificuldade de circular da banda de valência para a banda de condução. Então nós dizemos, em termos de resistência, que o metal tem uma resistência baixíssima, o semicondutor tem uma resistência, vamos dizer assim, média, um valor que não é tão baixo, mas não é tão alto também. A resistência elétrica não é tão alta. E o isolador tem uma resistência altíssima, não permitindo a passagem de energia. Então aí nós fizemos uma comparação entre os três tipos de materiais. Nós estamos aqui trabalhando com o que a gente chama de semicondutor. Vamos para o nosso próximo slide, que vai detalhar um pouquinho a dopagem do semicondutor. Então, como eu falei para vocês, o semicondutor tem o que a gente chama de material tipo P, que é o positivo, e material tipo N, que é o negativo. O material tipo P, o que significa isso? Que ele tem menos elétrons do que prótons. Veja que eu nunca falo mais elétrons, desculpe, mais prótons do que elétrons. Eu sempre falo menos elétrons do que prótons. Por quê? Porque a gente altera os elétrons. Eu faço o material ganhar elétrons, e quando ele ganha elétrons ele se torna negativo, ou eu faço o material perder elétrons. Quando ele perde elétrons, ele se torna positivo, tá? No primeiro caso, pessoal, é um material positivo. Então, eu insiro nesse material, no silício. O silício é um material, vamos lembrar um pouquinho de química, né? O silício é um material tetravalente, com quatro elétrons na camada de valência. Aí eu insiro o boro. O boro, pessoal, é um material trivalente. Então, vejam, em verde aí estão acontecendo ligações iônicas. Mas um átomo de silício, desculpe, um elétron de silício, não vai conseguir se juntar, porque ele é trivalente. Então, fica uma lacuna, porque o boro é trivalente. Então, fica uma lacuna. Então, você faz esse átomo, pessoal, perder elétrons. Como ele perde elétrons, ele se torna positivo. Em compensação, quando eu uso fósforo, o fósforo é pentavalente, tá? Pentavalente significa o quê? Cinco elétrons na camada de valência. Então, quando eu insiro o fósforo no silício, pessoal, há ligações covalentes ou ligações iônicas entre o fósforo e o silício, com todos os elétrons, tá? E sobra um elétron, porque como é pentavalente, ele tem cinco elétrons, o silício tem quatro, sobra um elétron. Esse elétron a gente chama de elétron livre. Então, o material fica eletricamente negativo. Quando o material tem lacunas, é falta de elétrons. Então, ele se torna positivo. Quando o material tem elétrons livres, é que está sobrando elétrons. Então, ele se torna negativo. É dessa maneira que eu crio o material positivo e o material negativo. E esse material positivo e negativo vai ser usado aonde? Vai ser usado nos semicondutores, especificamente no nosso caso, na aula de hoje, no diodo. Ok? Vamos para o nosso próximo slide, que vai falar agora exatamente do diodo. Vamos fazer a definição de diodo. Vamos lá. Um diodo é composto por uma seção de material tipo N ligada a uma seção de material tipo P. É uma junção do material N com o material P, você cria um diodo, tá bom? Com eletrodos em cada extremidade. Essa combinação conduz eletricidade apenas no sentido. Então, está lá. Você está vendo? O material P, o material N. Está vendo? O anodo é o P. O catodo, que a gente representa por K, de catodes, é o N. Então, a corrente vai sempre do anodo para o catodo. Como eu falei para vocês, a setinha indica a passagem de corrente. Então, o ID é a corrente do diodo. Ela sempre vai na direção da seta, tá bom? E sempre vai do anodo para o catodo. Se eu tentar injetar corrente do catodo para o anodo, pessoal, ele vai funcionar com uma chave aberta. Quando eu injeto corrente do anodo para o catodo, ele funciona com uma chave fechada. Quando eu injeto corrente do catodo para o anodo, ele funciona com uma chave aberta. É assim o comportamento do diodo, tá bom? Nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o diodo. Mas antes, tem uma questão do caco aí. Os semicondutores possuem uma capacidade de condução elétrica que é inferior à de um condutor metálico, mas que também é superior à de um elemento isolante, sendo normalmente constituído de silício ou germânio. Verdadeiro ou falso? Então, pessoal, nesse caso, a afirmação do caco é verdadeira, né? Os semicondutores possuem uma capacidade de condução elétrica que é inferior à de um condutor metálico, mas que também é superior à de um elemento isolante, sendo normalmente constituído de silício ou germânio. Perfeito, né? Então, a condução de um semicondutor é inferior à de um condutor metálico, conduz mais corrente elétrica, mas superior ao material isolante que conduz menos corrente elétrica. Como eu falei pra vocês, ele tá no meio termo entre o material metálico e o material isolante, tá? Verdadeira afirmação do caco. Vamos continuar? Então, agora nós vamos falar das polarizações do diodo. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro na polarização direta. Nesse tipo de polarização, o polo positivo da fonte da tensão está conectado ao lado P do diodo. Isso faz com que o lado positivo torne-se ainda mais positivo e o lado N ainda mais negativo. As cargas elétricas conseguem atravessar a barreira de potencial existente entre o lado P e o lado N do diodo. Portanto, a condução de corrente elétrica. Essa região que vocês estão vendo cinza escuro aí na figura, pessoal, é o que a gente chama de barreira de potencial. Então, quando passa a corrente do material P pro material N, próximo à junção, você cria uma região eletricamente neutra que vai encontrar, que vai fazer uma resistência à passagem da corrente elétrica. Essa região neutra, pessoal, quando passa a corrente por ela, gera uma tensão, uma diferença de potencial que é na ordem de 0,7 volts para diodo de silício e na ordem de 0,3 volts para diodo de germânio. Como a gente trabalha normalmente com silício, então é na ordem de 0,7 volts, ok? A corrente, olha lá, para vocês sentirem o circuito aí. Então, a corrente está indo do positivo para o negativo, ou seja, do anodo para o catodo e vai criar em cima do diodo uma DDP U. Essa DDP é na ordem de 0,7 volts. Ok, pessoal? Lembrando, para ele estar polarizado diretamente, o positivo da fonte tem que estar ligado no anodo e o negativo da fonte tem que estar ligado no catodo. Ok? Vamos para o nosso próximo slide? Que vai falar sobre a polarização reversa, né? O terminal positivo da fonte de tensão é conectado ao lado N na junção PN do diodo. Isso faz com que a barreira de potencial aumente. Nesse caso, a resistência do circuito é muito alta e a corrente elétrica não consegue atravessar. É assim, se o N, o material N estiver ligado ao positivo e o material P estiver ligado ao negativo, pessoal, o positivo vai atrair os elétrons do N e o negativo vai atrair as cargas positivas do P. Então, o que vai acontecer? A camada de depressão ou barreira de potencial, que é essa parte amarela, ela vai aumentar muito, pessoal, e a resistência do diodo aumenta muito, não permitindo a passagem de corrente elétrica. Então, nós dizemos que quando a corrente tentar entrar pelo catodo e sair pelo anodo, pessoal, do diodo, ou seja, tentar entrar pelo material negativo e sair pelo positivo, não vai conseguir. Portanto, não vai haver passagem de corrente. É aí que nós dizemos que o diodo funciona como uma chave aberta. Qual é a tensão U? A tensão U, nesse caso, sobre o diodo, vai ser a própria tensão da fonte. Porque como não tem circulação de corrente elétrica, ele funciona como um circuito aberto. Então, o que eu tenho na fonte é o que eu vou ter em cima do diodo. Isso quando ele estiver polarizado reversamente. Então, quando ele está polarizado diretamente, a tensão sobre ele é 0,7 volts, porque ele tem uma barreira de potencial pequena, consequentemente, consegue ter circulação de corrente elétrica. Quando ele está polarizado reversamente, não há circulação de corrente e a tensão da fonte está praticamente toda ela sobre o diodo. Ok? Essas são as características do diodo com polarização direta e com polarização reversa. Próximo slide. Próximo slide. Fala da curva característica do diodo. Um diodo requer aproximadamente 0,7 volts de polarização direta para permitir um fluxo significativo de corrente. Quando um diodo é reversamente polarizado, ele pode suportar uma tensão reversa até um limite conhecido como tensão de ruptura, onde o diodo falhará à medida que a corrente reversa aumenta vertiginosamente. Esse gráfico que vocês estão vendo aí embaixo, pessoal, é o gráfico da corrente pela tensão do diodo, o ID por VD. Então, na região direta, o diodo atinge um ponto que a gente chama de tensão de joelho, que é em torno de 0,7 volts. Quando ele atinge essa tensão de 0,7 volts, a corrente dispara. A tensão permanece constante e a corrente dispara. Até uma corrente máxima, que é a corrente máxima que o diodo pode suportar quando ele está diretamente polarizado. Ok? Quando ele está na região inversa, ou seja, quando o diodo está polarizado reversamente, pessoal, tem um bloqueio de corrente. Então, você tem uma pequena corrente reversa, que a gente chama de corrente de fuga. Aí, quando ele atinge o ponto de ruptura, que a gente chama de break voltage, é o ponto que a corrente dispara, mas aí você tem uma falha no diodo. Nunca devemos atingir esse ponto de ruptura ou de break voltage. Nós dizemos sempre que na região direta, ele atingiu 0,7 volts, ele começa a conduzir corrente até a corrente máxima. E na região inversa, ele não conduz corrente. Tem apenas uma pequena corrente, chamada corrente inversa. Tá bom? Bom, olha a tabela ao lado aí. Então, quando ele está em condução, ele está com uma chave fechada. Quando ele está em bloqueio, ele está com uma chave aberta. Ok? Tá? Para a gente concluir a nossa aula de hoje, vamos para um exemplo, que é esse circuito aí. Vamos analisar esse circuito. Dado o circuito com diodos abaixo, determine todas as tensões de corrente. Vem aqui para a lousa, vamos conversar um pouco sobre isso aí. Então, vamos lá. Você tem aqui uma fonte de tensão de 12 volts. Ok? Aí você tem aqui um diodo, uma resistência, que a gente chamou de R1. Essa resistência vale 220 ohms. Ok? Aí você tem uma segunda resistência e um outro diodo aqui. Tá bom? E um outro diodo aqui. Essa segunda resistência, R2, ela vale 330 ohms. O objetivo é achar as tensões e a corrente. Então, o nosso objetivo é achar essa corrente que eu vou chamar de I, essa corrente que eu vou chamar de I1 e essa corrente que eu vou chamar de I2. Nós sabemos que a tensão em cima de cada diodo, pessoal, é 0,7 volts. Estamos nos baseando que esse diodo é de silício. Então, eu tenho 0,7 volts. Só por saber que eu tenho 0,7 volts e a tensão aqui é 12, então o total aqui é 12. Olha lá, pessoal. O total aqui é 12. Então, quanto eu vou ter aqui em cima? 11,3 volts. Certo? Então, para achar a corrente que passa aqui, o I1, eu não vou calcular o valor exatamente, mas vou deixar a relação aqui para vocês analisarem. Seria 11,3 dividido por essa tensão de 220 ohms. E o I2? E o I2? A mesma coisa. Se eu tenho 0,7, quanto é que eu vou ter aqui? Quanto é que eu vou ter aqui? 11,3 também, que seria 12 menos 0,7. Então, o I2 vai ser 11,3 volts, só que dividido por 330 ohms. A partir do momento que você achou o I1 e o I2, como é que eu acho o I do circuito? Para achar o I, pela lei de Kirchhoff, é só somar em 1 e 2. Aí você automaticamente tem o I do circuito. O que eu queria mostrar para vocês nesse exemplo aqui, que sempre o diodo vai ter 0,7 sobre ele, então o resto da tensão está em cima das outras resistências, já que a tensão total aqui é 12 volts. Aí você calcula em 1, calcula em 2 e automaticamente calcula I. Ok, pessoal? É assim que eu trabalho com circuitos que utilizam o diodo. Ok? Para finalizar nossa aula, vamos para uma última questão do Caco. Vamos lá? Quando o diodo é polarizado reversamente, a sua tensão de joelho é em torno de 0,7 volts, verdadeiro ou falso? Ah, pessoal, nesse caso é falso, né? Quando o diodo é polarizado reversamente, a sua tensão de joelho é em torno de 0,7 volts? Ele só tem tensão de joelho de 0,7 volts quando ele está polarizado diretamente, tá? Quando ele está polarizado reversamente ou inversamente, pessoal, que são sinônimos, nós dizemos, pessoal, que a tensão é uma tensão chamada de break voltage, tá? Que é a tensão de ruptura, tá? A tensão de 0,7 volts, que é a tensão de joelho, é quando ele está polarizado diretamente. Portanto, é falsa a afirmação do Caco, ok? Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar sobre essa primeira aula de diodos, de semicondutores, nós falamos, tá? Nós vamos falar mais sobre semicondutores nas próximas agendas, tá? Mas o objetivo da agenda de hoje era vocês conhecerem semicondutor e principalmente o diodo, tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.